Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Manera. Nesse vídeo agora eu vou dar algumas dicas para vocês de propagação de cultivo de equeverias, tá bom? Propagação por haste, dica com essas hastes, dica também de decapitação de mudas nas equeverias, tá? Esse vídeo na verdade eu tinha gravado lá na casa da Renata, minha amiga, só que meu celular já estava muito cheio e eu não vi que alguns dos vídeos eles pararam quando eu fui editar o vídeo que eu percebi isso. Então o que que eu vou fazer? As partes que não saíram, eu vou fazer o que ela fez lá, aqui na minha estufa e você vai ver que em alguns momentos ela vai aparecer. Então as partes, os vídeos que deu para aproveitar, eu vou mostrar a gravação na casa dela. Agradeço a Renata de coração, gravei um outro vídeo lá, esse deu certo, mais para frente eu vou publicar. Então vamos lá para as top dicas que a Renata me deu. Bom, para dar essa dica eu vou precisar de uma haste floral, a única planta que eu estou vendo aqui com uma haste grossa, robusta, é essa daqui. Então eu vou tirar essa daqui para poder dar a dica para vocês. Essa aqui é uma Equeveria Gilva, vocês podem ver que ela está dando haste no centro, é característica da Gilva, eu tenho uma outra aqui que está na mesma situação, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, ela se fechou toda, ela era bem grande, bonita e está vindo uma haste aqui no centro. Então eu já ia de qualquer forma tirar essa haste para poder salvar essa planta, tá? Tirando a haste, provavelmente o que que vai acontecer? Vão surgir várias mudas aqui no centro. Então eu não vou arriscar deixando essa haste no centro da planta. Vamos tirar então. Ó, o procedimento é muito simples, tá? Tem que ir lá na basezinha da haste e passar a tesoura, tá bom? Bom, então nessa parte aqui eu vou passar canela, deixar aqui onde está mesmo, tá bom? Vou deixar minha minha planta aqui na estufa e a haste, o que que eu fiz? Eu parti a haste em dois pedaços e tirei também a parte da floração. Descartei para que a haste não perca energia mandando para as flores, tá? Vou passar também canela nos dois pontos e por que que é importante você cortar a haste? Primeiro, normalmente vai dar mais mudas. Segundo, se a haste ficar muito grande, quando você for colocar no substrato, nos primeiros dias você não vai poder molhar. E essa haste não vai se firmar, porque o nosso substrato é muito poroso, né? O substrato para suculentas. Então, o ideal é que você corte para que a gente consiga apoiar melhor na terra essas hastes florais. Vamos para outra dica que ela deu em relação às hastes. Então tá, cortadas as hastes, o que que a gente faz? Gente, escreve aqui, ó, com uma caneta. Eu usei caneta permanente. Olha aí. Tá? Melhor do que colocar plaquinha em cada uma, porque vai dar muito trabalho, né? Então tá aqui, ó. Aí você vai, depois de seco, né? Colocar no substrato, vai deixar alguns dias sem regar e com uma claridade boa ou um sol bem fraquinho da manhã, porque se você colocar no sol muito forte, essas mudinhas vão ter uma certa dificuldade, tá? Para crescer. Então, nesse início, assim, eu recomendo que você coloque as hastes todas em uma jardineira ou em uma bacia, para não ficar aquele tanto de vasinho pequeno com haste, né? Se você tiver muito. Então, pega um recipiente maior, coloque várias hastes já identificadas e deixe num ambiente, assim, com uma claridade muito boa. Lá na casa da Renata estava, assim, embaixo de uma árvore. Então, pega um pouquinho de sol, um pouquinho de sol da manhã e muita claridade. E elas estavam indo super bem, sem estiolar. Olha só. É. Aqui era uma haste só. Tava do tamanho da Renata, né? É. É da... É uma híbrida. Uma híbrida da Daiane, né? Da Daiane. Da Daiane é uma... Ela cultiva aqui, é uma produtora aqui de Brasília. Então, ó, deu quatro hastes. Não, na verdade era uma haste que ficaram quatro pedaços. É, uma haste que ficaram quatro pedaços. De tão longa que ela era. E identificada, ó. É. Porque quando nascer, agora eu vou saber quem é. Já sabe quem é. Agora aqui, ó, uma curiosidade pra vocês. Conta, Renata. Ó. Então, essa planta aqui é uma morning light que uma lagarta danada comeu todinho o miolo da planta. E aí, ó, ela tá tão formadinho... Com o meu perfeitinho, né? É. Que eu não joguei fora e apoiei nesse vaso vazio. Uhum. Já tá enraizando as folhinhas. Olha isso, gente. E a outra, porque a lagarta não se... Era mais de uma lagarta. Olha só, gente, que legal. Eu não joguei fora, ó. Gente, olha isso. E tá brotando. Você deixou aí. Sem água, sem nada. Só com luz, ó. E aqui... Olha só. Agora que eu vou começar a molhar. Eu só fui apoiada, ó. Só isso aqui. Então, olha aí que interessante, ó. Né? Se acontecer isso com vocês, ao invés de jogar fora, deixa. Quem sabe? Quem sabe. Né? Muito interessante, Renata. Tá meio morrendo, mas isso é a flor, ó. Olha a flor da babosa, gente. Que é uma suculenta, né? É. É a aloe vera. E a babosa serve pra tanta coisa, né? Eu resolvi cortar uma folha da babosa e tirar aquele gel, né? Uhum. E tô tomando de manhã, gente, um pouquinho. Uma colher do gel da babosa com suco verde. Pra quê? É muito bom pro estômago, pra úlcera. Eu não tenho úlcera, mas ele é muito bom pra o trato digestivo. Uhum. Né? É rico. É muito rico. E o gel também pode ser usado sobre a pele, né? É... Pode ser misturado em cremes. Uhum. E, assim, traz... Ele é hidratante, cicatrizante. Ele é hidratante, né? Eu já usei. Pro cabelo também é bom, né? Pro cabelo também é bom. É muito legal isso, né? E uma planta que muitas vezes a gente tem em casa, né? Exatamente. E é uma suculenta. É uma suculenta. Então, essa é uma equeveria bumps, só que ela deu uma haste central, que era aqui, né? A haste cresceu. A gente não consegue nem entender aonde é o centro da planta. É verdade. Ela ficou toda desconfigurada, né? Toda desconfigurada. As verrugas também são bem grandes, você pode ver, ó. Olha a altura da verruga. E mais na ponta da folha, né? É. Olha essa aqui. Olha a altura dessa... Gente, incrível. Olha, ó. Quatro dedos, gente. Quatro dedos de carúncula. De altura de carúncula, né? Então, como ela deu a haste central, ela se desorganizou. E aí, ela me gerou... A haste saiu, na verdade, uma muda, que é essa muda, que eu tirei, né? Uhum. E já tá com verruguinhas e tudo, ó. Olha mesmo. Ela já saiu com poucas verrugas, ó. Uhum. E aí, depois que eu tirei essa haste central, ela começou a emitir várias mudas. Essa daqui. Então, nós estamos com duas mudas no caule, ó. Então, tem mal que vem pro bem, né? Exatamente. Aí, eu fiquei triste porque a planta se desconfigurou. Sim. E perdeu a beleza dela. Realmente, olha. É. Né? Ela não fica bonita. É. Fica um monte de folha desorganizada. Isso. Né? E o bonito das equevérias é justamente o... Essa. O compacto dela. Isso. É. Né? Que ela perdeu. Exatamente. Mas, ela me emitiu sete mudas, gente. Você já tirou várias, né? Você já tirou várias, né? Já tive várias e nós estamos com duas aqui, né? E agora, eu vou... A gente vai cortar, vai tirar uma das mudas. Uhum. E vamos deixar... Olha. Vamos acompanhar, gente. Vamos ver se você consegue aqui ver, ó. Tá vendo que tem essas duas folhinhas menores. Uhum. E nós vamos cortar bem aqui e deixar... Opa. Então, você não vai cortar lá na base, gente. Isso. Vai deixar um pouco. Isso. Porque... Ó. Aqui. Cortei aqui. Vou colocar a canela. E vai precisar tirar essas folhinhas de baixo? Não. Ou você vai colocar assim mesmo, na terra? Não. Eu vou deixar ela com essas folhas, porque essas folhas vão secar com o tempo. Naturalmente, né? Porque elas vão alimentar a planta. Certo. Porque aqui tem água e nutrientes e ela vai alimentando e ajudando a emitir as raízes. Tá aí. Quem sabe, sabe, gente. E esse aqui é o caule cortado que a gente vai colocar a canelinha. E eu deixei essas pequenas folhas. Por quê? Por quê? Porque vai nascer novas mudas justamente aqui. Gente, então... Ao lado das folhas. Olha... Olha a dica preciosa. Por quê? Normalmente, a gente vai, muitas vezes, e corta lá no toco. Então, achando que já tá ganhando muito, né? Isso. Ganhou mudas por conta da decapitação. Aqui, o que acontece? A cabeça foi decapitada. A cabeça não, a haste, né? Isso. Porque ela deu bem no centro. Exatamente. Mas serviria pro raciocínio quando decapita a cabeça. Isso. Vem mudas pelo caule. Quando você for cortar, não corta lá embaixo na base. Deixa algumas folhinhas. Por quê? Aqui virão mais de uma muda em cada uma dessas, não é isso, Renata? Exatamente. Provavelmente... Gente, aqui são várias decapitações que a Renata fez. E olha aí, ó. Vão nascendo as mudas. Olha aqui. Essa da haste. Essa aqui, ó, já é o resultado de uma coisa que ela fez ali. Aqui ela já tirou uma muda e deixou folhas. E olha aqui. Já estão vendo duas mudinhas, né? Exatamente. Então, tá aí que dá resultado. É maravilhoso isso. Aqui também, ó, decapitação. Olha o tamanho dessa muda. Olha aqui da Red Regis. Olha só que espetáculo. Olha que maravilha. Aí, ó. Cheio de mudinha. Cheia. Que... Lá embaixo também. Olha só. Então, gente... Ah, fale rapidinho sobre a decapitação, Renata. A importância das equevérias serem decapitadas periodicamente. Por quê? Essa da chocolate, ó. Ó. Lá não tem problema. Aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Olha o tanto. O caule. Então, aqui... Inclusive, aqui foi uma muda, ó. Que ela deu lateral, ó. E eu deixei essas folhas. Uhum. E aqui já tá saindo a mudinha. Que é exatamente o que a gente falou de deixar uma folhinha porque nasce novamente. Isso. Então, assim, vale a pena deixar alguma coisa. Isso. Né? A decapitação é importante porque o que acontece? O caule precisa tomar corpo, engrossar, porque as gigantes são muito pesadas. Sim. Então, quando você não decapita, o caule ele fica mais fino e a planta começa a tombar, a cair do vaso. Uhum. Né? Então, a gente precisa regularmente decapitar. Aí, ela cria novas raízes, que também é bom. Isso. Né? Ela vai emitir mudas no caule que fica. Uhum. Né? Vai gerar mais mudas, né? Vai gerar mais mudas. E vai engrossar o caule. Isso. Isso aqui é algodão que eu coloquei. Ah, eu já vi essa dica. É. Foi seguindo uma dica da Sandra Brito. Uhum. Né? Então, pra não apodrecer o caule. Mas acontece de você perder. Mesmo assim, né? Esse é caule da Zorro, ó. É a Zorro. É uma daquelas que a gente mostrou lá da diferenciação das três, né? Exatamente. Olha que linda. Essa aqui quem é? Essa é Monalisa. Monalisa. É difícil não ter quem grave pra você, gente. Lá eu tava gravando com a Renata, fica mais fácil. Mas olha só. Vou fazer o mesmo processo que a Renata fez lá em mais algumas aqui, tá bom? Aqui, eu tinha feito uma decapitação. Tá vendo? Aqui, ó. Tá a parte da cabeça já super crescida. E vieram essas duas mudas. Essa aqui, olha só. Como já tá grandinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa muda daqui. Ó. Então, ó. A muda. Tá vendo? Eu tirei. Sobraram umas folhas. Aqui vão surgir novas mudas. Antes, o que que eu fazia? Eu tirava aqui na base. Tá? Agora aqui, ó. Vão surgir novas mudas. E provavelmente mais de uma. Aqui está a minha muda. Vou passar a canela. E aqui uns dois, três dias plantar. Aqui eu tenho uma mauna espanhola. Que eu fiz a decapitação. Tá aqui a cabeça dela. Ó. Eu decapitei em maio. Então, junho, julho, agosto. Tem três meses e alguma coisa. Ela tá aqui. Ótima, tá? Perfeita. Já na estufa há muito tempo. E vieram duas mudas que já estão bem grandes, ó. Então, essa aqui, ó. Eu vou tirar. Fazendo aquele mesmo esquema. Falta habilidade pra trabalhar com uma mão só, gente. E agora, vamos pra essa. Poderia tá fazendo um serviço bem melhor se eu tivesse quem gravasse pra mim. Ó. Pego a muda, deixando algumas folhas. Vou passar canela. Tanto aqui, ó. Na muda, quanto no pedaço que ficou. Duas mudinhas lindas de mauna espanhola. E ali, ó. Mais pra frente, eu faço atualização pra vocês. Aqui, ó. Algumas hastes que eu tenho. Ainda não tinha aquela dica, né, gente? Da... De escrever a caneta. Então, não sei de quem são. Aqui tá com cara de ser a Mona Lisa, né? Não tenho certeza também. Tem certeza também. É. É. Ó. Ó. Obrigado.